Ari, só nesse mês de julho a nossa equipe registrou seis acidentes envolvendo postes e motoristas. E o Fala Comunidade de hoje quer ouvir a opinião da população sobre isso. Será que os postes que estão atrapalhando o trânsito ou falta conscientização dos motoristas? É o motorista que falta conscientização porque não tem como tirar o porte do lugar, né? Aí é óbvio, né? O motorista é que são imprudentes, precisa deles ter mais conscientização para andar na cidade, né? Aqui é uma cidade, pelo que eu estou vendo, uma cidade boa, uma cidade tranquila, né? E o povo que está muito ansioso, apavorado, né? Eu acredito que falta conscientização porque um bom motorista, ele não vai se incomodar com o poste, né? Porque tem a estrada, a estrada é livre para passar, então não há necessidade. Na opinião do senhor, os postes estão interferindo no trânsito ou falta conscientização dos motoristas? Olha, na minha opinião, a questão dos acidentes que estão acontecendo aqui na cidade e nas cidades vizinhas, no caso, geralmente é a questão de imprudência de motorista, porque os postes estão lá a vida toda e nunca interferiram na via dos condutores, né? Então, provavelmente, certamente seria ter mais cuidado na direção, né? E um pouco de consciência em relação aos motoristas, né? Para evitar esse tipo de coisa, simples assim, né? Eu acho assim que é muita falta de consciência, bebida, alcoólica, não combina com trânsito. Eu acho que precisa pensar muito sobre essas coisas. Não pode ser assim, né? Beber, sair dirigindo, tem Uber, tem moto, táxi, bebeu, pega um Uber, fica bem mais tranquilo. Eu acredito que seja por falta de conscientização da maioria dos motoristas. Isso não só existe na cidade de Mutum, mas eu acho que em toda a região, né? O álcool, né? O alcoolismo é uma doença progressiva, incurável e fatal, que afeta todas as áreas da nossa vida, né? Então, assim, eu acho que a bebida, o álcool é que vem atrapalhando, vem tirando muitas vidas, não só em Mutum, mas em todo o Brasil, em toda a nossa região do Mato Grosso. Tem que ter mais prudência dos motoristas. O pessoal coloca, bebe, sai na rua aí dirigindo a alta velocidade, são imprudentes, coloca em risco a vida de outras pessoas, bate num posto aí, fica meio dia aí, um bairro, uma cidade sem energia. É complicado. Então, tem que ter mais prudência, é perigoso, não só para a pessoa, mas para outras, coloca a vida de outros em risco, né? Não pode beber para dirigir. Tem que beber com alguém do lado para a pessoa poder dirigir. Não pode beber para dirigir, porque senão vai atropelar os postos e as pessoas. Como podemos ver, bebida e volante não combinam. Qual a opinião de vocês aí de casa?